E aí, povo do YouTube, como tá o senhor? Como tá a senhora? Eu quero dizer que eu sou o aparício bebedouro, eu não falo nada com nada e ainda converso com um gato, mas isso não tem nada a ver, porque eu não acredito em Deus e nem em nada, mas eu acredito que um gato me ouve e me entende, mas fique bem longe da maldade e tchau.